Música Fala galera, gente, Blurnar aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui em um turno de mod, o mod que eu vou estar trazendo hoje ele vai proteger muito bem Seu dinheiro e suas coisas, embora que ele vai estar acrescentando dinheiro aí, também achei muito vero isso daqui O nome dele é Jewel, eu não sei pronunciar, sei que muito bem Mas está a Big Locker para roleplay servers, para servidores roleplay Então, quem tem um servidor de roleplay ou vive em algum e quiser indicar lá para o dono, né? Ou quiser colocar no seu servidor, este mod pode ser bem útil para você Ele vai estar acrescentando, eu vou pegar aqui direto pelos ID's E eu já estou com esses itens no meu inventário porque eu estava testando Deixa eu até jogar eles aqui, jogar tudo aqui no chão, já já eu pego Só para não misturar e vocês verem o que é cada item 23181 seria esta barra de prata, silver Deixa eu me afastar aqui, né? Vou jogar ela no chão aqui, deixa eu ver Olha aqui, ó Sua grana aí, hein? Ó, fica rico já Quanto que ela vale, como é que é? Bank Tem um negócio aqui embaixo, mas não dá para... Ah, tá, o peso dela Tranquilo O próximo seria 23182 A barra de ouro Muito bem-vinda também, ó Coisa linda O próximo, já vamos partir para a moeda 23183 Que é esta moeda aqui E na sequência tem o 23184 Que é a moeda de ouro Beleza? Já vai pela quantidade de moeda aí, ó Gold coin Silver coin, que é a moeda de prata Moeda de ouro E o melhor de todos, né? Se você vai ter dinheiro, ainda mais assim Ouro e tudo mais É recomendado que você tenha um cofre Para proteger suas coisas Qualquer coisa dá para colocar nesse cofre Isso que é bom O ID do cofre é 23185 Tá aqui, ó É este cofre Locker Big Nossa, é gigante esse cofre aqui Vou colocar ele aqui só para vocês verem É um tiro esse negócio aqui Cai do céu, sei lá É um som muito doido Abaixa o volume, tá? Quando for colocar esse cofre Fica a dica Com certeza Só você que vai ter acesso Ou quem tiver no seu grupo Caso você utilizar isso aqui no servidor, né? Que é recomendado Servidor, roleplay e tudo mais Dá uma off show Entra no modo câmera aqui Olha aqui, ó Dá uma olhada O tamanho do cofre Perto do Bob É legal Esse cofre aqui Muito fera Porque ele tem um reflexo nele Dá para ver certinho O reflexo Nem está tão bugado assim Olha lá A estrada indo para o outro lado Muito louco É gigante isso daqui Arrumar um bom lugar para esconder Tem que ser bem ricaço Para ter um desse aqui também E olha só A capacidade Desse cofre Olha isso daqui Você guarda toda uma vida Aqui dentro Não precisa nem se preocupar Com mais nada É muito espaço Dá para colocar Muita coisa aqui Olha, eu estava fazendo Uma contagem aqui Usei até a arma Para ajudar A facilitar Que é muito difícil Contar os slots Você fica confundo Ainda mais quando você rola para baixo Mas se eu não me engano Tem 450 slots Para vocês estarem guardando Toda a vida de vocês Aqui dentro Já vou guardar esse ouro aqui Não vamos dar bobeira Eu vou deixar o link Deste mod na descrição Para vocês estarem acessando Como o nome dele também Do jeito que está lá na oficina Só está acessando Se inscrevendo E correndo para o braço Espero que vocês tenham curtido Se curtiram Bora metralhar o like Ajuda para caramba Não deixe de cobrir Todos os vídeos e séries Que estão rolando no canal Na descrição Vou deixar a playlist Com todos os mods e mapas Que eu já trouxe Até agora Tem muito Muito mod e mapas Se você perdeu alguns Dá uma conferida lá E o primeiro link Da descrição Tem umas dicas rápidas Que pode te ajudar Ainda mais se você estiver Começando agora No Unturned Até esqueci Os itens Que estavam no meu inventário Que eu dropei aqui Olha como é que fica Nossa Deixa eu jogar esse aqui Só o objeto Do cofre Antes de você colocar ele Daorinha até Ficou muito louco E eu curti esse mod aqui Para servidor roleplay Só os magnata Que vão ter Mas Se você tem o servidor de roleplay Isso aqui pode Ajudar de alguma maneira Sei lá Mas por enquanto Fique à vontade Para indicar modos e mapas Só colocar aí no comentário Que eu vou estar de olho Mas por enquanto é isso aí E a gente vai no Nessa Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho